Olá pessoal, vamos pintar essa rosa lilás, gente. Para isso eu vou usar a cor Amor, ó, tô usando esse pincel número 4 parado, 522 da Castelo, tá bom? Eu vou começar por aqui, ó, por dentro, porque essa cor aqui, ela é bem escura, né? Eu gosto de pintar tudo, depois vim refazendo a sombra, o brilho, porém eu quero que vocês entendam, então eu não quero pintar tudo, pra não cobrir o risco, tá bom? Ó, aí no miolinho, a gente vai começar pelo miolinho, por isso que eu tô usando essa pincelada, esse pincel menor, e aí depois de fazer isso, a gente vem com o uva, que é a Amora, agora é o uva, ó, fazendo uma sombra, tá? Pra dar mais profundidade. Tô deixando esse pouquinho sem tinta, que é pra gente entrar com a lilás, tá bom? Ó, lilás, aí agora eu vou limpar o meu pincel, E vou pegar minha lilás pra fazer o brilho, o corte da rosa, ó, a gente fazendo por etapa, dá certo também, tá bom, gente? Pode cobrir ela toda, pode fazer por etapa, ó, esse aqui, pouca tinta no pincel, e aí a gente vai fazendo esse miolinho, pronto, esse pedacinho do miolinho já tá pronto. Agora a gente vai passar pro outro pedacinho, vou pegar o Amora novamente, ó. Aqui tem uma sombra, tá vendo? Aqui, ó, tem uma sombra, a gente vai colocar o Amora, tá? Pra depois colocar a segunda sombra. Essa, na verdade, a Amora é a cor principal, né? Ela vai ficar um pouco lilás, que eu gosto de pintar assim, sabe? Ó, aí você vem por aqui, vai fazendo esse, deixando só um pouquinho sem tinta, tá? Ó, aí a gente fica já desenhando a rosa, né? Por assim dizer. Aí agora eu vou entrar com a uva, aqui, ó, a uva é aqui atrás, ó, aqui. Se não tiver uva, usa, pode usar o violeta, tá? Vai ficar um pouco diferente, fica mais lilás, né? Mas pode usar o violeta, caso você também não tenha o Amora, usa o violeta, o violeta de cobalto, tá bom? Agora a gente vai pegar, vou limpar o meu pincel e vou pegar o lilás. Aonde eu não coloquei tinta, a gente vai colocar esse lilás, tá vendo? Vamos fazer dessa forma, desse jeito. Ai, gente, começou o barulho, tá tão difícil de gravar aqui, pessoal. Tão fazendo a reforma aí, parece nos vídeos. Mas enfim, né? Acontece, ó. Aí você vai já formando a boquinha da rosa, tá vendo? Agora eu vou limpar o meu pincel, vou pegar a minha Amora novamente e vou começar por aqui, ó. Que essa aqui tá por cima, então ela vai ficar pra eu pintar o último de todos. Aí aqui tem duas pétalas, tem uma assim, ó, tá vendo? A gente pode colocar essa Amora até lá no fim, na aula, ó. E esfumando, espalhando bem. Vou pegar um pincel maior, porque essa aqui é uma área maior, né? Aí, ó, pincel maior, mais tinta. E como eu falei pra vocês, aqui a cor principal é essa Amora. Aí a gente vai deixar só um pedacinho sem tinta, tá vendo? Aqui, essa aqui a gente vai cobrir essa pétala aqui de baixo, ó. Tá de baixo, tá por trás do jarro, né? Ela tá toda coberta. Então, a gente vai colocar a Amora nela todinha. Deixar essa pontinha aqui sem a Amora, ó. E vai deixar só uma pontinha mesmo aqui sem a Amora, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui. Aqui a gente volta, deixando só uma pontinha mesmo, ó. Aqui, ó, a gente vem por aqui, fazendo já o sombreado dessa daqui, ó. Tá vendo? E vai deixar, assim você vai deixando algumas pontinhas sem tinta aqui, gente. Tem essa rosa, tá? É o risco dela pra vocês treinar, tá bom? Treina bastante que vai dar certo. Bora que bora. E aqui, ó. Vamos colocar mais a Amora aqui. Bastante. Ó. E aqui, ó. Vamos aqui, ó. Por aqui. Deixando um pedacinho, ó. Deixar esse pedaço aqui de baixo sem tinta. Vamos esfumar bem. E agora a gente vai passar pra o segundo processo, que vai ser a uva, tá? A uva, ó. Você vem por aqui por baixo. A uva é bem menos tinta, porque é um sombreado. E essa tinta é bem forte, né? Então, a gente não quer muito escuro. Mas onde tem o sombreado, a gente tem que vir com essa uva, ó. Vamos por daqui, ó. Subindo, tá vendo? Vindo por aqui. Coloca e esfuma bastante, ó. Tá vendo? Vamos de novo. Ó. Vem por aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui. A peça, a peça tá por cima dessa. Tira os gruminhos. Pronto. E agora a gente vai esfumar bastante. Aqui ainda falta um pouco, ó. Vou dar uma entradinha aqui, ó. E essa daqui, gente, ela vai... Tá bem escurinha, né? Então, a gente vai colocar essa uva nela. E agora é só esfumar, gente. Ó. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou lavar o meu pincel. E as áreas que ficam sem tinta, a gente vai entrar com o nosso lilás. Ó. Coloca o lilás e esfuma. Bom? Ó. Coloca o lilás. E esfuma. Ó. É bem pouquinho. Vamos só fazer uma pincelada aqui. É porque viste que tá por baixo, né? Ó. Vem aqui com esse lilás. E esfuma. Mais tinta. E esfuma. E esfuma. Tá vendo? Vamos de novo aqui, ó. E esfuma. Coloca. Aqui tá em cima. Em cima aqui é bem pouco, tá? Só limpando o pincel. E agora esfuma bastante. Pra misturar bem uma cor na outra. Tá bom? Ó. Esfuma bastante em movimento circular. Agora, gente, nessa área aqui, a gente vai pôr um pouco de branco, tá? Um pouco de tinta branca. Bem pouquinho mesmo, ó. Pra dar um volume. Certo? Essas outras áreas aqui, tô só limpando o pincel. O branco foi concentrado mais aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou preencher essa parte aqui. Todinha com a minha tinta lilás. E vou fazer essas pétalas aqui igualzinho. Fiz essas outras, tá bom? Então, pessoal. Nossa rosa lilás ficou desse jeito. Se você quiser pintar só com lilás. E violeta, você pinta, tá bom? Essa é só uma dica. E é isso a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha, tá bom? Tchau e até a próxima dica.